Olá, meus amores! Sentiram falta de mim? Gente, vamos combinar uma coisa. Agora no verão, tá? Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Agora no verão, como é muito quente, vou fazer assim. Ou eu posto vídeo bem cedo, tá? Ou mais ou menos neste horário. Porque é muito calor. Quando eu estou com calor, eu fico sem raciocínio. Eu não tenho paciência pra nada. E pra mim, gravar com o ar-condicionado ligado, sempre tem aquele barulhinho do ar. Aí fica meio ruim, fica chato. Fica ruim pra vocês me ouvirem direitinho, né, meus amores? E vocês, como é que vocês estão? Vocês passaram o dia bem? É, tá tudo bem, tá tudo em paz, saúde. Papai, mamãe, tá todo mundo bem. Tem filhinho, maridinho. Beijo, meus amores. Beijo, meus brilhantes. Tá bom? Vocês todos tenham uma boa noite. É, sobre a caixa postal. Eu vou pôr hoje. E vou pôr na sexta-feira. Eu vou pôr a minha caixa postal duas vezes por semana. Porque tem gente que tá me pedindo, me pedindo. Então, tá, meu... Mas, de antemão, gente, eu não estou pedindo nada. Por favor. Tem gente aí que tá dizendo, é porque ela é a nova pedinte. Gente, eu não tô pedindo nada. Nada. O que eu peço é o seguinte, é que os meus brilhantes vejam meus vídeos, que os meus brilhantes vejam sim meus comerciais, que os meus brilhantes sempre deixem aquele like. Puxem minha orelha quando for preciso. No dia que eu fizer uma rateada, pode puxar minha orelha. Eu não ligo. Os meus brilhantes, os meus brilhantes, as pessoas que confiam em mim. Vocês são os meus brilhantes. Assim, ó... Quer ver... Quer ver uma pessoa orgulhosa? Sou eu de ter vocês comigo. Muito obrigado a cada um de vocês. Tá certo? Mas eu vou fazer uma ligação, que eu sei que vocês estão doidinhas. Ó, o batom velho aqui. Gente, ó, acabei de passar um creme, tá? Se eu fico com esta corzinha rosada, minha gente, é um jeito aí que dá no, sabe? No celular, pra gente ficar mais corada, mais branca. É isso aí. Que eu nem sei mexer. Deixa eu ligar pra uma pessoa que eu sei que vocês estão tudo doidos. Olá, boa noite. É, Gobel. Gobel dos tomatins. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? É, Madu tá bem. A dona Madu está bem. Graças a Deus. Não, eu tenho lhe visto sempre. Rapaz, não tem um vídeo seu que eu não lhe acompanho. É. Não, eu fiquei de lhe parabenizar, você ter ido lá no mutirão, né? No mutirão da casa do Edivaldo. Meus parabéns. Rapaz, mas tu foi como fiscal, né? Sim, aí eu não tive que pegar aí nada. A única coisa que eu vi era tu comer, rapaz. É. E mostrando as coisas lá. Mas, rapaz, aí eu achei que tu estivesse lá. Quando eu passei pra Silene, tu já tava no churrasco da Silene. Mas, rapaz, aonde tu chega, tu forra uma boquinha. Sim. Olha, já teve uma pessoa daí que já me disse que o teu nome vai mudar. Não é mais Gobel dos tomatinhos. É Gobel do churrasquinho. Aonde tu vê fumaça, tu corre. Sim. E daí, rapaz, quando é que tu vai pra casa nova? Pra mansão. Ai, tu gosta de ficar na mansão, morcego? Sim, mas é aquela casa lá. É. Mas me conte as novidades. Hã? Quem? Não, eu soube. Mas, rapaz, me diga uma coisa. Eu soube dessa história. Eu sei que o Edson andou botando o apelido aí de uma pessoa de rosca. Tu sabe quem é, Gobel? Não me conta. Eu não vou contar pra ninguém. Tu sabe quem é? Homem, me diga. Me diga. Então tá, você pensa, depois você me diz. Mas será que é rosca mesmo? Olha, o negócio pega. Não, não vamos falar o nome de ninguém, não. Sabe como é que é, né? É perigoso, é perigoso. É. Aham. Mas, rapaz, o que que tu queria no diabo daquele pé de jaca? Tu tirando jaca naquele pé. Rapaz, uma jaca daquela. Tu já é batoré. Se uma jaca daquela me cai na tua cabeça, não virava em nada. Aí virava num tomatinho esburraiado. Sim. Não, eu vi na hora que tu foi lá na casa do pai da Franciele. É. Ah, eu nunca sei se é Franciele, Franciane, Franci... Ah, é uns nomes tudo parecidos. É. Não, quando eu vi, quando tu entrou, a primeira coisa que tu enxergou foi um caju. Tu correu lá e já tirou o caju. E tu segurou aquele caju na mão e falando e conversando e com aquele caju na mão. E tudo que o homem falava, tu repetia. E eu digo, mas ele não tem conversa. O homem dizia que ia plantar a macaxeira, tu dizia plantar a macaxeira. Eu vou capinar ali, vai capinar ali. O homem... Rapaz do céu. Eu não vi tu desenvolver um assunto. Era só repetindo o que o homem falava. E o caju na mão. Aí lá pelas tantas eu vi quando tu disse, eu vou levar esse caju, vai me fazer um suco. Aí o seu Francisco lá disse, não, 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 não. Tem mais caju, eu lhe dou mais caju. Eu achei até que tu foi... Não, tu ficou tão faceiro com aquele pé de mandacaru que eu achei que tu ia levar aquele... Um pedaço de mandacaru também, rapaz. É. Mas, rapaz do céu. Faça um regime, criatura. Tu tá com tua barriga maior do que tu. É. Onde tu chega, onde tu sente cheiro de caldo e feijão, tu tá correndo. Pode comer, homem. Me diga uma coisa. A Franciane, Francieli. Essa menina aí que grava contigo. A menina tá de quantos meses? Ela tá grávida, né? Aham. Né, daqui a pouco ela aparece com enxoval, né? Sim. Não tá grávida? Tá ou não tá? Ai, tu não sabe. Mas ela tá com a barriguinha bem grande, né? É. Sim. É. Me conte uma coisa, o segredo aqui entre nós. Eu tava conversando com o dono da construtora aí, que vejo material de construção, os tijolos, né? Aí, de Raí e Isabel. Ele disse que parou de vender pra certa pessoa aí, que disse que a criatura deu um calote danado nele. É, disse que a criatura comprou um monte de material e fez e aconteceu. E não tem como o cara pagar pra ele, cara. Tu sabe quem é? Ai, tem uns quantos aí? Meu Deus. É, mas eu tô sabendo que o cara foi lá, comprou um monte de coisa. Porta, janela e tudo coisa boa. Tudo coisa boa. É, uns azulejos lá pra botar, parece que numa conzinha, um monte de coisa. Aí, disse que deu um calote no cara. Disse que tá com uma conta enorme lá na... É. Aham. Não foi o cara mesmo que falou pra mim. Rapaz, eu sei de cada coisa. E tu sabe que não é mentira, né? Aham. Tu tá confirmando. Não, eu não vou te meter em fria, não. O que tu me contar é segredo, ninguém vai saber. Ninguém. Não. De jeito nenhum. Quando é que tu vai te mudar, Gobel? Aham. Então tá, cara. Um dia que tu for te mudar, tu dá um toque pra mim. Que eu vou... Eu quero ver se eu acompanho essa tua mudança aí. Vou mandar um presentinho. Rapaz, vê se tu muda de camisa. Tá todo mundo me perguntando. Madu, Gobel toma banho ou não toma banho? E o homem só tá com aquela camisa... Ou a camisa listrada ou a camisa azul. A camisa listrada ou a camisa azul. Ah, é que tu tem... Tu já levou... Tuas roupas tudo lá pra casa nova. Gobel, cuida da tua... Diabete, Gobel. Não brinca, rapaz. Para de comer gordura. Gordura mata. Mas me diz uma coisa. Só um minuto. Vai. Vai. A cachorra querendo sair, cara. Eu acho que ela vai fazer xixi. Mas me diz uma coisa, rapaz. A Selene ia fazer só um restaurante, né? Mas eu vi um vídeo dela lá dizendo que vai fazer restaurante e pousada. Mas vai tanta gente pra aí, cara. É. Homem, outra coisa. Ah, ela vai... Vai fazer quatro quartos lá em cima? E quem é o engenheiro daquela obra? Ah, não tem engenheiro. É a Bangu? Ah, tá. Não, eu tô sabendo também que aquela nossa amiga que ainda nem terminou a casa dela, né? Aquela que ganhou a televisão do CISO, a antena do CISO. É, é ela mesmo. Diz que ela já tá falando em reformar outra casa, né? Mas se ela queria sair da casa porque a casa não prestava, aí que construiu aquela, agora já quer que o povo dê dinheiro também pra reformar a casa velha? Não, eu tô sabendo que ela tá com a conta dela. Duas contas em dois grupos de WhatsApp. Oh, o brasileiro é muito bonzinho. Enquanto uns estão morrendo de fome, os outros estão construindo casa sem trabalhar, sem ter um ordenado, sem ter um salário, sem nada. Constrói assim. Oh, coisa boa, né, Gobel? Ai, verdade. Rapaz, quando você achar um terreninho aí baratinho, você me diga. Eu vou comprar. Vou comprar um terreninho. Aí eu vou pra aí, vou botar o meu canal aí no grupo de WhatsApp, a conta de banco, de poupança. Rapaz, do céu, vou fazer um castelo. Tem um monte de gente que tá dizendo que vai morar aí. Um monte. Ainda diz que a gente é invejoso. É. É. Rapaz, pra me comprar o meu primeiro terreno, eu trabalhei feito a condenada. Eu e meu marido, era só em chuva, só em chuva. Saindo de madrugada e correndo pra deixar a filha em creche. O pessoal daí só diz assim, eu vou construir. É. Então tá, tá, tá. Vai. Vai. Deu dor de barriga? Então tá, vai lá. Vai lá. Então tá, depois a gente fala. Tá, Gobel? Qualquer novidade tu me diz. Procura lá na madeireira, lá na casa de construção, pra saber quem é que tá devendo. Aí tu me fala, tu me fala. Eu tô sabendo que tem uma pessoa que tá devendo um monte. Mas tu me fala, Gobel. Tá bom? Não, não vou falar nada pra ninguém. Ninguém sabe da nossa conversa. Então tá. Um abraço, Gobel. Tá, tá bom. Vai mandar uma jaca pra mim? Vai, rapaz, eu adoro jaca. Eu gosto de caju também. De manga também. Olha, faça um cachote bem grande aí, mande pra mim. É. Minha caixa postal tá ali, ó. Na descrição do vídeo. Tão me chamando de pedona, mas não tô nem aí. É. Não, não, não. Não vou pedir filmadora, câmera, essas coisas, não. É tudo coisa baratinha, tudo coisa baratinha. Rapaz, eu não tô pedindo, não. O pessoal que tá pedindo minha caixa, minha caixa postal, meu endereço. Ô, beleza. É cartão. Eu vou ganhar um monte de cartão de Natal. Eu só quero cartão de Natal. Cartão de Natal, uma cartinha. Nem que a pessoa bote um batom na boca, dê um beijo na cartinha e mande. Pra mim já é um presente, assim, enorme. Ainda vou botar tudo na minha árvore de Natal. É. Então tá, meu amor. Um beijo. Te cuida, Goubel. Te cuida. Boa noite, querido. Ah, gente, eu fiquei... Olha, eu me assustei. Não sei se vocês viram o Goubel debaixo, num pé de jaca. Querendo arrancar jaca com vara. Se aquela jaca de especa de cima pra baixo cai na cabeça do Goubel, ó, Goubel ia virar tomatinho. Amassado. É isso aí, minha gente. Se você tiver gostado, dê seu like, curta, compartilhe com seus amigos. Põe aí na sua comunidade, tá? Fui, gente. Um beijo. Boa noite. Depois eu vou vir com uma história. Gente, me aguarde. Essa daí, sim, vai dar pano pra manga. Beijo.